Pois é, nessa batida de eleições ainda, em Joinville, o maior colégio eleitoral do estado, Udo Deller tenta continuar na prefeitura, mas terá que derrotar, agora no segundo turno, o deputado Darcy de Matos. É o PMDB versus PSD. O candidato pelo PMDB, Udo Deller, tenta a reeleição com a coligação Juntos no Rumo Certo, que envolve outros sete partidos. Durante a campanha, relembrou o apoio que tinha do ex-senador, hoje falecido, Luiz Henrique da Silveira. E nesse segundo turno, estamos convencidos de que, com o detalhamento das nossas propostas, o eleitor perceberá com mais clareza aquilo que será bom para a cidade nesses próximos anos. Com quase 53.500 votos a menos que o primeiro candidato, Darcy de Matos, do PSD, também está na disputa por uma cadeira no Executivo pela coligação Joinville Mais Humana e Mais Feliz, que reúne outros quatro partidos. Essa é a segunda vez que disputam o segundo turno na prefeitura da maior cidade do estado, e conta com o apoio do governador Raimundo Colombo. Eu tenho certeza que vamos fazer um grande segundo turno, porque agora no segundo turno são só dois candidatos, a gente pode discutir mais profundamente as propostas e a visão de cada candidato sobre Joinville. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz. Para definir a estratégia, nessa segunda fase da campanha, os dois candidatos passaram o dia reunidos com as equipes. Ambos não confiram o apoio de outros partidos, que foram adversários no primeiro turno. Em Joinville, o horário político começará na próxima segunda-feira, dia 10, e serão três semanas para conquistar a confiança dos eleitores. Pois é, Joinville, a gente já falou e repete isso constantemente, o maior colégio eleitoral do estado coloca mais uma vez dois aliados do governo do estado frente a frente, PMDB e PSD. O presidente do PSD, Gelsso Merizio, está dando uma atenção especial para o segundo turno no município. É bem provável que o PSDB, de Marco Tebaldi, coloque sua digital na candidatura de Darcy de Matos. Vale incluir aí uma amizade entre os dois, Tebaldi e Darcy. Resta saber se o PMDB se dedicará com mais atenção e empenho à candidatura de Udo Dele, que no primeiro turno foi muito mais Udo do que PMDB. É uma eleição emblemática do que se refere a 2018. De lá poderá sair um candidato direto, de lá eu digo de Joinville, poderá sair um candidato direto, Udo Dele, ou um indireto, Gelsso Merizio, ao governo do estado.